Bom dia! Hoje são 24 de setembro de 2019, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui abordando três crimes que foram estudados pelo Boris Fausto em seu livro lançado neste ano 2019, com o título O Crime da Galeria de Cristal e Os Dois Crimes da Mala São Paulo 1908-1928. São três crimes. No primeiro vídeo mostrei o crime da mala de 1908. O segundo vídeo, O Crime da Mala de 1928. E agora, terceiro e último vídeo, O Crime da Galeria de Cristal. Esse crime bárbaro que chocou o Brasil ocorreu no dia 24 de fevereiro de 1909, uma terça-feira de carnaval, num dos quartos do Hotel Bela Vista, situado na Rua Boa Vista, na capital paulista. O fato horrível ficou conhecido em todo o Brasil como o crime da Galeria de Cristal, porque antes de entrar no hotel, a vítima do homicídio, Arthur Malheiros, caminhou pela famosa Galeria de Cristal, que ficava ao lado do edifício. O crime ocorreu assim. Albertina Barbosa, com 22 anos de idade, na época do fato criminoso, há quatro anos havia tido um romance fervoroso com o jovem Arthur Malheiros, que lhe tirou a virgindade, deixando-a depois, sem motivo aparente. Albertina era uma jovem professora. Já o Arthur, na época do romance, era um estudante de direito, um promissor advogado. Albertina só pensava em casar-se com ele, enquanto Arthur jamais desejava ser casado com uma simples professorinha. Ele, motivado pelo orgulho, queria algo mais. Daí, abandonou a garota com apenas 18 anos de idade. Albertina nunca, nunca esqueceu essa dor, a perda da virgindade e a rejeição. No dia do crime, Albertina estava casada com o jovem professor, Elisiário Bonilla, com apenas 21 anos de idade. Ela já lhe havia contado o triste caso de amor que tivera com o jovem Arthur Malheiros. O casal, então, alugou o quarto, número 59, do Hotel Bela Vista, a fim de praticar o horrível crime. Albertina pediu ao marido que fosse ao encontro do advogado Arthur, com apenas 25 anos de idade, para levá-lo ao hotel, onde ela estaria aguardando. Elisiário, seu marido, encontrou-se com o advogado Arthur na esquina da rua Líbero, Badaró, no centro de São Paulo, bem perto do hotel. Mentiu para o advogado, ele mentiu para o advogado, dizendo que era um homem de negócios do Rio de Janeiro e que queria tratar de um assunto sério no hotel em que estava hospedado. Arthur Malheiros caiu na conversa fiada de Elisiário e resolveu ir com ele até o hotel, sem saber que estava caminhando em direção à morte. Quando o advogado Arthur entrou no quarto, número 59, deu de cara com a Albertina Barbosa, que segurava um revólver apontado para ele. Sem saída, gritou desesperadamente, — Perdão! 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 Então, Albertina nada ouvia. Apertou duas vezes o gatilho da arma. As balas atingiram o corpo de Arthur, que caiu ao chão. Em seguida, Albertina pegou uma faca e fez um corte profundo na garganta da vítima. Arthur Malheiros já era. Morreu. Albertina e seu esposo, Elisiário, foram presos, mas, por incrível que possa parecer, depois de alguns julgamentos pelo tribunal do júri, foram absolvidos. Absolvidos? 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 Que loucura! Que loucura! Ora, Albertina agiu por vingança. Apenas por vingança. Sua ação não foi justificável, porque, somente depois de quatro anos, é que resolveu agir. Vingança pura e nada mais. Em relação a seu marido, Elisiário, o mesmo tom. Ele foi o coautor do crime, indispensável à realização do ato criminoso. Foi ele que levou a vítima à morte. O problema é o tribunal do júri, composto por pessoas comuns, que não conhecem o direito e que são facilmente enganadas pelos discursos de advogados. Somente no júri, somente no júri, a gente vê essas absolvições completamente malucas. Muito bem, aqui está o final. Abordei os três crimes contidos aqui no livro de Boris Fausto. Os três crimes. O crime da mala de 1908, o crime da mala de 1928 e o crime da galeria de cristal. Muito obrigado.